Olá amigos e amigas, sou Ernesto Puglia Neto e hoje vou tratar com vocês sobre a terceira grande competência do modelo de desenvolvimento pessoal que criei, que é a flexibilidade. Apenas para recordar, esse modelo de desenvolvimento pessoal é baseado em quatro grandes competências individuais. A liderança, que vimos nos primeiros programas e que se subdivide em comunicação, relacionamento interpessoal e inteligência emocional. A inovação, que vimos nos programas anteriores e que se subdivide em criatividade e iniciativa. A flexibilidade, que veremos neste e nos próximos programas e que se subdivide em adaptabilidade e resiliência. E por fim, a excelência. A flexibilidade é uma competência que ajudou a garantir a sobrevivência da espécie humana. Fomos nos adaptando às mudanças de nosso habitat, superando os obstáculos naturais e hoje, na era moderna, precisamos ainda mais dessa competência, pois vivemos num mundo de mudanças constantes e rápidas. Não é exagero dizer que houve mais mudanças nos últimos 30 anos do que no resto da história da humanidade. Pelo menos na forma que vivemos e na forma que nos relacionamos. Se você que me assiste tem menos de 30 anos, não sabe o que é um mundo sem telefone celular, sem internet e muitas outras conquistas tecnológicas. E não é só o caso de aprender a utilizar essas modernidades. Ainda temos que nos adaptar às mudanças de comportamento que decorrem dessa utilização. Nos próximos programas, veremos como lidar com essa mudança rápida e constante, de forma a não sofrermos mais do que o necessário, essas dores que a mudança traz. Acompanhe por aqui e nas mídias sociais que aparecem no vídeo e aproveite para mandar suas dúvidas e sugestões. Conto com a sua participação e até a próxima! Acompanhe por aqui e na próxima!